Você sabia que viajar no carnaval ficou quase 50% mais caro do que no ano passado? E fazer um churrasquinho com os amigos, será que subiu também? Vem comigo que eu vou explicar. O período de carnaval em 2024 vai sentir alguns impactos da inflação, olha só. Em uma análise que leva em conta a variação de preços de 12 meses em dezembro de 2022 e 2023 no IPCA, que é o principal medidor da inflação, as passagens aéreas sofreram alta de 47,24%. E isso com a inflação anual geral subindo apenas 4,62%. Então, quem ainda não fechou a viagem, mas não vai desistir de passar a folia em outras terras, prepare o bolso porque deve pagar mais caro. Essa alta pode ser explicada por conta da demanda fortalecida após a pandemia, além da desvalorização do real no ano. E imagina como está a demanda por passagens no carnaval, né? Além disso, as hospedagens subiram 11,60% no período em análise e o item pacote turístico teve alta de 6% em 2023. E quem escolheu passar o carnaval de 2024 em casa, com amigos, família e vez ou outra nos bloquinhos da sua cidade, vai ter um alívio no bolso. Olha só, se você gosta de comemorar essa data com um churrasco, o preço da picanha caiu 10,60% em 12 meses. Já os pescados tiveram alta de 3,45%. A alimentação no domicílio teve deflação no ano de 0,52% e a comida fora de casa subiu 5,31%. Mas a notícia ruim é que a cerveja aumentou 5,3% e as demais bebidas alcoólicas como gin, vodka e vinho sentiram alta de 11,40%. E onde você vai passar o carnaval? Você conseguiu preços em conta quando você fez os seus planos para esse feriado? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Até o próximo conteúdo. Tchau! 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 Tchau!